E aí galera, beleza? Olha o meu filhão aqui, o Pietro na tela. Olha, sorrisão amarelo dele. Fala oi pra galerinha. Oi! Isso aí galera, hoje nós vamos fazer umas brincadeiras legais aqui. O Pietro disse que vai ganhar do Gabriel no jogo da memória. Ah, eu treinei muito. O Gabriel tá falando ali que treinou bastante. Diz que não vai perder. Não vai perder. No quebra-cabeça? Vai ter quebra-cabeça? Eu acho que sim, né? Olha galera, diz que tem um quebra-cabeça também que eles vão montar ali, mas é muito pouquinha a peça. Eu vi hoje eles montando ali, olha, sofreram. Vou montar 60 pecinhas. Sofri. Sofreu? E o jogo da memória? Da memória? Nossa, eu ganhei do Pietro. Você perdeu pro Gabriel? Perdeu sim. O Pietro disse que não perdeu. Ele falou, deixa eu ganhar. Olha lá, é verdade que você falou isso filhão. É? Você pediu pro Gabriel deixar você ganhar, você tem que ganhar na rasa, cara. Hã? Então, olha, vamos jogar. Nós vamos mostrar pra vocês aí, ó. Uma super partida. Uma super partida de jogo da memória. É porque a gente vai jogar. É do sítio do Seu Lobato? É. É? Tem todos os animais? Tem. Tem, tem muitos animais. Inclusive o fazendeiro. Tem o fazendeiro, o Seu Lobato? Tem. Tem até o cachorro dele. Qual que é o nome do cachorro? Azeitona. Azeitona. Aham. E tem também o bode. Tem o bode? O bode Chomper. É Chomper o nome do bode? Aham. Quem colocou esse nome? O Pietro. O Pietro. Não sei o Gabriel. Legal, galera. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí. Como que é esse negócio aí? Eu amo ele. Ai, Gabriel. O Gabriel vai cantar também? Canta aí, Gabriel. Ah, não. É. Ele tá com vergonha. Ele tá com vergonha. Para poder crescer. O que nós vamos comer? Pizza. Caramba. Pizza. Quem comprou pizza? Diga, toma. Quem comprou pizza? Ah, mamãe. O Pietro. O Pietro? Foi a mamãe. Foi a mamãe? Diz que foi. Ah, tá tentando procurar dinheiro aqui dentro dessa bolsa. Vai pagar a pizza. A bolsa misteriosa. A bolsa misteriosa. Ah, meu dinheiro já sumiu. Ih, caraca, não tem dinheiro. E agora? Olha. Vou parar de filmar esse negócio que a moça tem dinheiro. Censurado. Vai pagar a pizza, então? Não. Já chegou a pizza? Olha o desespero lá, eu correndo, ó. Olha o desespero, olha o desespero. Pizza. Caramba, já chegou a pizza aí, hein? Olha aí. Olha o que eles me deram. O que é isso aí? Condimento. Como que é o nome? Condimento. Condimento? Chama-se condimento isso? Sim. Meu promenho é ketchup. Ketchup, mostarda. É? Minha mãe disse que é isso. É? Tem ketchup aqui, ó. Tá vendo esse vermelho aqui? É o ketchup? Esse aí é ketchup? É? 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 Ih, ele não sabe. Ele não sabe. É? Não. Maionese. Ih, ó. O Gabriel tá cochichando aqui, ele disse que é maionese. É maionese. É maionese? E o amarelinho? Hum... O amarelinho, eu sei. Olha que delícia. Tem pizza de calabresa, tem frango catupiry com milho. Quem pede milho no frango? Eu. Você que pede milho no frango? Uhum. Caramba. Você também gosta de milho? Adoro. Sério? Deixa, deixa eu. E daí tem... O que é essa parte aqui? Qual? Essa aqui, essa parte ali, o que é? Amarelo? É. É quatro queijos. Quatro queijos. Tem quatro queijos, galera. E olha aqui. Ó, agora nós vamos saborear a pizza. Vocês vão ficar olhando. Tá bom, Gabriel? Esse negócio aí? Nossa, maravilha. É? E você, Pio? Tá bom? É? Que tipo de pizza você gosta? Qual que você gosta mais? Uhum. Mamãe tá fazendo gesto aqui, ó. Ela não quer filme ela. É de vestidinho. Olha, tem um suco aqui, ó. Esse suco é natural ou não? É natural, Gabriel? Esse suquinho? Olha, já rola de suco. Não, é industrial. Você nem pode dizer que é natural. Na verdade, é tangue mesmo, né? É. É tangue. É o comercial do tangue. É. Não vou falar que... Eu não vou mostrar a marca pra não fazer comercial, mas é tangue. Olha, olha que delícia pizza, pessoal, ó. Agora vocês vão ficar só olhando e comer, ó. Nossa, cara, que cara é essa? Fala, é a cara da delícia? É a cara da delícia. O que que é isso aí, Pietro? Mostarga. Isso não é bom, né? É bom isso aí? O Gabriel adora isso aqui. Sério? Amo. O Gabriel gosta. Mas é assim que se abre a parada aí, é? As mãos douradas da pizza. Olha só. Olha a bagunça que vocês fizeram. Que? Caraca. Nossa. Deixa eu ver isso aqui. Olha o Pietro aí, ó. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é... Agora eu vou perder esses dois aqui. Olha aí, ó. Onde vocês estão indo, ó? Está indo bem rindo. No desafio. Vai ter desafio, é? Vai. Vai ter desafio. O primeiro vai ser o do quebra-cabeça depois do jogo da mamãe. Ah, é? Vai ter um quebra-cabeça agora? Vai. Agora é a vez do quebra-cabeça. Aqui, ó, galera. O joguinho que nós vamos jogar... Nós vamos jogar, não. Que ele vai jogar esses dois aqui, ó. Esses dois aqui. A cara do Pedro. Ah, olha o Gabriel ali, ó. Diz que vamos fazer uma guerra aí pra saber. Olha aí, ó. Vou filmar de lado, só pra ficar assim, ó. Olha aí, ó. Esse é o jogo da memória da fazenda... Do seu Lobato. Do seu Lobato pra quatro anos. Cara, é pra quatro anos esse negócio aqui. Olha o meu tamanho. Olha aqui. Esse aqui é pra três anos, cara. Eu não acredito. E vocês vão jogar? Tem vinte e quatro pecinhas. Esse quanto pecinha tem? E esse aqui? Você não viu esse, tio Wanda? Mas... Mas há mais de três anos. Ó, esse aqui tem... Esse aqui tem quarenta pecinhas. Ah, não. Esse aqui é a partir, ó. É a partir dos quatro anos. Ah. Esse daqui é mais de três anos. Esse aqui é pra mais de três anos. Vamos abrir. Abrir. Vira, 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 vira. Rápido. Vira, vira, vira. Ah, agora espalha. Espalha. Isso, a bagunça. Bagunça. Não é assim que espalha. É bagunça. Claro que não é assim que espalha. Agora arruma, Pia. Pra espalhar, vocês têm que virar assim, senão vocês não ficam sabendo. Assim. Ó. Rápido. Olha aqui o seu lobato. Seu lobato tinha um sítio. Ia, ia, oh. É assim que é a musiquinha? É. Uhum. Acho que você tá um pouco velho. Não se lembra? Eu não lembro dessas coisas, não. Lembra que a gente jogou isso? Esse é seu lobato. Ó, vira aí. Vira, 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 vira. Seu lobato. Seu lobato, seu lobato. E é assim que vocês arrumam? É. Nossa, mas tá feio esse arrumado aqui. Não coloca certinho, bonitinho? Ó, a gente coloca assim. Tão tentando, né? Vocês estão tentando? Eu, eu tô colocando certinho. Tá colocando certinho. Aqui, ó. Tem que colocar certinho, ó. Olha assim. Esse aqui é o bode, ó. Deixa eu mostrar o bode pra você. Cadê o bode? Esse, esse é o bode? Uhum. Deixa o papai ver aqui, ó. Ó, ovelhinho. Ó, esse é o bode. Ih, tá dando uns brilhos aqui. Esse é o bode. Ah, vira aí, vira aí, vira. É uma ovelha. É uma ovelha. É uma ovelha. A ver esse lá, você vira aí. Arruma, 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 arruma. Rápido. Tem mais alguma? Não tem mais nenhuma. Aqui, ó. Tem que arrumar aqui, ó. Olha só, tudo espalhado aqui, ó. Tudo espalhado. Vamos. Meu Deus do céu. Fazer isso em cima do sofá. A gente tá fazendo em cima do sofá porque... Tá tentando. Porque tem preguiça de ir lá na mesa, né? É que querem ficar tudo no sofá aqui, ó. Ah. É. Você... Na mesa lá, que é melhor pra virar aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é gostoso. E agora? Tá. Começa o Pietro, então. Não, o Gabriel, o Gabriel. Quem começa? Gabriel. Então, eu. Por que que o Gabriel tem que começar? É. Por quê? Por quê, Pietro? Porque ele que ganhou na última vez. Ah, ele ganhou? Ele ganhou três vezes. Ah, então tá bom. Se o Gabriel ganhou, ele começa. Olha lá, Gabriel. Começa. Que que é isso aí? Um cavalinho? Cavalo. Cavalo. E um celeiro. Ah, um celeiro. Aí, Pietro. Seu lobato. E o cavalo? É, porque... Não tinha um cavalo ali? É... Tá bom. Que que? Se inscreva no canal. 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 6? 11, 12, 13, 14. 14, Gabriel. 14, Gabriel. Pieta, você fez quanto? 14. E o Gabriel só fez quanto, Pieta, Gabriel? 6. Que cara, hein, Gabriel? Perdeu o peito. Você falou que ia ganhar dele, você estava treinando, cara. Agora a gente vai pegar... Qual? Na próxima rodada, eu vou fazer ele comer poeira, isso sim. E aí, galera, olha aí, a brincadeira da pesada. O Pieta deu um couro no Gabriel. Perdeu feio, Gabriel. Perdeu feio, Gabriel. O que aconteceu com você? Ah, ele foi achando as peças e me confundiu tudo. Se confundiu, mas olha, foi feio, hein? Foi feio. Nossa, que couro foi mais que o dobro. Mas o Pieta, hein? Que mente. Legal, hein, pessoal? Então, vamos mostrar o quebra-cabeça para vocês agora. Qual que nós vamos fazer agora, então, Pieta? Isso aí? É. Isso aí o que que é? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, Gabriel? É para quebrar a cabeça mesmo, hein? É, difícil, é? É, senhor. Não, é claro que não. Isso aí é para usar a memória, para ver se vocês conseguem gravar mesmo. Vamos fazer em dupla que demora um pouco mais. Vamos fazer em dupla? Aham. Aqui, então, tá bom. Olha aí, o Pieta já virou tudo. Nossa, o Pieta já virou tudo, cara. São quantas peças? Eu não vi quantas peças aqui. 60 peças. São 60 peças? Aham. Olha, são 60... Eita. São 60 peças, ó. Porque eu já achei a parte do ombro. 60 peças, ó. Eu quero ver agora como que vocês vão fazer isso aí. Eu vou jogar essa caixa para lá. Aqui, vocês conseguem montar aqui no sofá? Acho que é melhor ajudar tudo no tapete. Ah, é? No tapete? É, daí a gente fica com mais espaço. No chão? É. Então, tá bom. Vamos no chão. Decidiram, galera. Eu vou decidir montar em cima do sofá mesmo. Eles não sabem onde querem. Eu quero ver como que vão montar. Vamos lá, vamos lá. Fiz melhor. A Everest. A primeira é a Everest? Vamos pelo Raider que a gente já começou, Pedro. Mas a primeira tem que ser a Everest, né? Tchau. 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 Tchau.